Olá, o Jornal Panorama traz a partir de agora as principais informações do Parlamento Capixaba. E a gente começa essa edição com os destaques da sessão ordinária desta terça-feira. Quem acompanhou os trabalhos em plenário foi a repórter Verônica Salazar, que está aqui com a gente no estúdio. Verônica, conta pra gente como é que foi a sessão de hoje. Olá, Carol, tudo bem? Bom, os deputados limparam a pauta, mas na ordem do dia não havia projetos prontos para votação. A maioria constava em discussão especial, ou seja, são matérias que precisam ser analisadas pelas comissões permanentes. Além disso, 16 novas proposições deram entrada e foram lidas na sessão desta terça-feira. Entre elas, a de autoria do deputado Marcelo Santos, que institui recompensa para quem der informações sobre crimes de sonegação fiscal. O denunciante receberá cerca de R$ 2 mil, que podem ser pagos em dinheiro ou isenção de tributos. Logo no início da sessão, também foi aprovado um requerimento da Comissão de Cultura e Comunicação Social para que na próxima segunda-feira, dia 24, ocorra durante a sessão a assinatura do acordo de cooperação entre o Legislativo Capixaba e a Câmara dos Deputados. A medida prevê a abertura do canal da TV Assembleia para os municípios que compõem a Grande Vitória. A assinatura acontece durante a fase do grande expediente. E a deputada Luzia Toledo comentou a conquista. A TV Assembleia é um instrumento extremamente poderoso para levar até os nossos telespectadores o resultado do nosso trabalho. E claro, no dia 24, acho que a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo dá um salto. Dá um salto quando assina um termo de cooperação com a Câmara Federal, além do fato em si de assinar o termo de cooperação, ou seja, de criar o sinal aberto através desse termo com os demais municípios, ainda tem o simbolismo de ser assinado aqui na Casa com a vice-presidente do Congresso Nacional e da Câmara Federal, que é a nossa deputada federal, Rose de Freitas, que estará aqui como presidente da Câmara Federal, assinando esse documento. Então, é um momento, assim, para a nossa comissão, a Comissão de Cultura e Comunicação Social, é um momento extraordinário. Bom, Carol, estes então foram os destaques da sessão desta terça-feira. O Panorama segue com você. Obrigada, Verônica. Série de audiências públicas que debate a aplicação dos recursos do Estado para os próximos anos tem início na Assembleia Legislativa. A região da Grande Vitória deu início a uma série de audiências públicas que serão realizadas pela Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa pelo Estado para apresentação e discussão do PPA 2012-2015, que é o Plano Plurianual de Aplicações, e do Projeto de Lei Orçamentária para o ano de 2012. A primeira audiência realizada no Plenário de Seu Cardoso da Casa contou com a participação do Secretário Estadual de Economia e Planejamento, Guilherme Pereira, que fez a apresentação do planejamento. Segundo a exposição, o Estado vai manter a meta de investimentos na faixa de R$ 1 bilhão anuais, utilizando principalmente recursos do Tesouro Estadual. As prioridades são as áreas de educação, saúde e segurança pública. Foi muito positivo o debate aqui, dando informação para que a população, aqui os deputados que representam aqui a população, está bem informado para poder votar bem a peça. Então, a sensação que eu levo daqui, primeiro assim, de ser muito bem recebido, de ter sido muito positivo a gente estar vindo aqui pela primeira vez, fazer um debate amplo sobre o orçamento, e isso foi muito positivo. E acho que consegui, nesse debate, passar para todos os que estavam aqui o grande esforço de planejamento que foi feito, quer dizer, os fundamentos bem desenvolvidos que a equipe da Secretaria de Planejamento conseguiu fazer para ter uma peça orçamentária, assim, que pode ser defendida com justificativa técnica em todo sentido. Para o presidente da Comissão de Finanças, deputado Sérgio Borges, a audiência foi um marco para os trabalhos do Poder Legislativo, devido à participação do secretário e aos debates promovidos. Eu relato o orçamento do Espírito Santo desde 2006, e pela primeira vez eu vi aqui a presença de 18 deputados. Pela primeira vez o secretário de Planejamento abriu as audiências públicas, fazendo uma exposição e fazendo um debate. com os deputados. As próximas audiências que serão no interior, com certeza elas vão ser ricas também, porque contarão com a presença de prefeitos e vereadores e lideranças do interior do Espírito Santo. E eu considero que esse momento de hoje, ele traz uma perspectiva muito boa para que a gente chegue em dezembro com um orçamento real, um orçamento que possa ser incluído coisas que sejam importantes para o Espírito Santo, sem o risco de aprovar um orçamento fictício. Além dos deputados e demais autoridades políticas, o evento contou com a participação da sociedade civil, que teve espaço para se manifestar, questionar e apresentar sugestões. Eles levam sempre em consideração o que a sociedade está pensando e abre essas audiências, que é de muita importância para a participação popular. As audiências públicas seguem até o dia 28 deste mês nas micro-regiões do Estado. A próxima será realizada nesta quinta-feira, às nove da manhã, em São José do Calçado. Reconhecimento. A Comissão de Educação apresenta projeto que cria a emenda a Paulo Freire. A intenção é homenagear os educadores que atuam no Estado. Paulo Freire, que tem tantos livros, tantas obras reconhecidas, mas citando dentre elas a pedagogia do oprimido, que foi uma referência, uma metodologia de poder ensinar. A educação é referência na vida dele. E nós temos ele ainda fresco na memória de todo capixaba, de todo brasileiro, de todo cidadão desse mundo. Quando se fala em educação, não tem como deixar de lembrar de Paulo Freire. Ele vai ter um dia específico, numa sessão solene, da onde 30 serão homenageados. Cada deputado poderá fazer a sua escolha. Além de escolher uma referência que possa ter atuado nas escolas públicas, privadas, no Espírito Santo, mas ele pode também fazer uma referência a um grande profissional da educação, mesmo não estando em vida, homenageando seus familiares, que eu tenho certeza que todos os educadores se sentirão contemplados com essa homenagem. Préve do Congresso Capixaba de Pecuária Bovina, é apresentada aos deputados da Comissão de Agricultura da Casa. A programação e a importância do 3º Congresso Capixaba de Pecuária Bovina foram apresentadas durante reunião da Comissão de Agricultura da Assembleia. O evento, que ocorre entre os dias 16 e 19 de novembro em Vila Velha, vai reunir estudantes, profissionais do setor e pecuaristas para debater temas atuais da área. O objetivo desse evento é tentar passar informações, fazer uma atualização do setor pecuário para todos os profissionais do ramo e, com isso, tentar aumentar a produtividade do rebanho bovino capixaba e brasileiro, aumentar a rentabilidade do pecuarista de uma forma geral, gerar emprego, enfim, contribuir para que esse setor sempre esteja em movimento e participando dentro da economia brasileira. Eu acho que nós temos que estar cada vez mais investindo em tecnologia, cada vez mais diminuindo nossa área de pastagem, mas com a produção maior de carne, de gado. Então, eu acho que o caminho é esse aí. Esse congresso é para isso, é para estar colocando para os nossos produtores, se atender a questão da sustentabilidade, num espaço menor de terra com uma produção melhor. Recursos do fundo criado para reduzir as desigualdades regionais podem ser empregados no ensino público. É o que diz a proposta que começou a tramitar no Parlamento Capixaba. Pelo texto, as cidades que recebem essa verba devem empregar 25% dela na educação municipal. Esse fundo de redução das desigualdades, ele foi criado para contemplar os municípios que recebem os menores recursos de ICMS e também não tem rois de petróleo. Então, no governo passado, foi proposta essa lei para que 30% dos rois de petróleo fosse transferido para os municípios com valor inversamente proporcional ao que recebe de ICMS. E também para aqueles municípios que recebem poucos recursos de ICMS e não tem diretamente o recebimento dos rois de petróleo. Qual a nossa proposta? Esses recursos já estão sendo enviados para os municípios. Só que os municípios de Capixaba, na sua maioria, não aplicam o mínimo em educação, que é 25%. Então, o que eu quero garantir é que também dos recursos dos royalties que vão para os municípios através do Fundo de Redução da Desigualdade seja aplicado na educação. E investimento na educação. Por isso, apresentamos essa emenda a esta lei para que nós possamos investir massivamente na educação. Homenagem! Nesta terça-feira é comemorado em todo o país o Dia do Médico. E mais uma vez os deputados lembraram a data em solenidade. A Assembleia Legislativa realizou sessão solene em comemoração ao Dia do Médico. A data, instituída pela Igreja Católica, já é festejada na casa há cinco anos por iniciativa do deputado doutor Hércules. Na ocasião, 29 médicos que atuam dentro e fora do Espírito Santo foram agraciados com a comenda doutor Afonso Schwab, oferecida àqueles que juraram aplicar seus conhecimentos para o bem da humanidade. O evento ainda contou com a presença dos deputados Luciano Rezende, doutor Henrique Vargas e doutor Newton Baiano, parlamentares que compartilham com o proponente a mesma missão, salvar vidas. Doutor Hércules ressaltou a importância da medicina para a manutenção da vida humana em nossa sociedade. A medicina é praticada como um bem que naturalmente salva pessoas, naturalmente que evita doente, que cura, porque a medicina é uma arte muito mais do que milenar e que a cada dia avança melhor. Ser médico é ter um coração humano, é amar as pessoas, é viver o sofrimento dos outros, é tirar o sofrimento dos outros. Enfim, ser médico é cuidar da vida, ser médico é ter muito amor no coração para tirar as pessoas do sofrimento. Para ser médico tem que ter vocação, tem que ter votação interna, tem que ter amor mesmo, a medicina, para você poder ser um bom profissional. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Música 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 Música